Oi galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paipa E pra você que já me conhece Oi! E esse daqui é o último vlog de viagem Hoje é o último dia que a gente tá aqui no Ceará A gente já fez as malas, já tá tudo pronto A gente já tá voltando pra São Paulo E vocês vão acompanhar tudo isso junto comigo Mas antes do vídeo começar, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal De já deixar o seu like e ativar as notificações E de fazer tudo que vocês já sabem que tem que fazer, né gente? Então agora, sem mais enrolação, vambora pro vídeo Minhas primas, essas daqui Minhas tias, ali Laurinho Essa aqui vocês já conhecem Agora é o momento de despedida Eu tô muito triste Não vi a hora de ir embora, esse povo Não esqueça nada não, né? Não Esse Felipe é falso Não vale uma nota de três reais Pode falar alguma coisa, Matheus Quem? Você Eu falei o que? Não sei Vá com Deus Tá bom Pode falar Se eu gosto de espontaneidade Ah, Ricardo com vergonha agora, né? Gente, eu quero dar tchau pros gatos Oh, meus amores Tchau, meus gatinhos Tchau, meu amor Oh, meus bebês Tchau, meu amor A outra tá ali fora comigo Tchau, meu amor Se você vier numa praça, eu tenho que me levar, não é? Bora, Felipe, cadê o abraço do meu primo? Tchau, Felipe Tchau, meu amor Tchau, gente Tchau 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 A gente acabou de chegar na rodoviária Que a gente vai pegar o ônibus pra ir pro aeroporto A rodoviária é essa daqui, ó Vocês viram no vlog passado Que a gente veio aqui comprar as passagens e tudo, né? Essa daqui é a rodoviária da cidade do Iguatu E agora a gente tá indo pra cidade de Juazeiro do Norte Pegar o avião Ó o tanto de mala A minha mãe, que linda Indo viajar pra São Paulo Poxa, só começar a filmar, apagar as luzes Ué E cadê o ônibus? Não era pra ter um ônibus aqui? Ué Ó, gente Esse aqui é o nosso ônibus Que vai levar a gente pro aeroporto Ali é onde a gente vai aproveitar pra colocar as malas Gente, o avião, ó O ônibus é todo chique Gente, eu tô com a Belinha aqui no ônibus Porque é de dois em dois, né? Os lugares Aí eu acabei ficando com ela Meus pais estão lá na frente E daí agora a gente vai seguir viagem aqui no ônibus E agora é ir pro aeroporto, né, Belinha? Partiu Partiu Nem vou filmar muita coisa pra vocês aqui no ônibus Até porque tá muito escuro Acho que vocês nem tão me vendo, né? Só dá pra ver a Isabela aqui mexendo no celular E é isso A gente fez uma parada aqui na cidade de... Qual é a cidade da gente da parada? Nem dá pra te ver no vídeo de tão escuro que tá Qual que é a parada que a gente fez? Eu esqueci o nome Isso que é Varze Alegre o nome da cidade, né? A gente fez uma parada aqui nessa cidadezinha bem pequenininha E depois eu prossegui em viagem Eu e a Belinha a gente tá aproveitando que a gente fez uma parada Eu comprei uma coxinha A gente tá aqui, né, no ônibus A gente fez essa parada nessa cidade Eu esqueci o nome da cidade Varze Alegre? Isso Acho que é isso E daí a gente tá aqui na parada comendo uma coxinha Com cancarnada Bonitinho Esse é o motorista? Isabela, não vou ficar pra trás Ainda bem que a Isabela agitiu pela câmera Eu pensei que a lente tava suja Porque ele fez tipo assim, ó Aí eu falei, a lente deve tá suja Aí ele veio Isabela aqui no motorista eu falei, pronto É Corre, vai Ainda bem que a gente viu pela câmera Senão a gente ia ficar pra trás A gente acabou de chegar na rodoviária de ônibus na cidade de Juazeiro do Norte Agora a gente tá indo pro aeroporto e de lá pegar nosso voo, né? E ir pra Guarulhos Quase que eu caí aqui Repete Direto pra Guarulhos, São Paulo É isso Fala pra vocês que essa viagem me deu um sono Me cansou, viu? Eu dormi a viagem quase toda do ônibus Mas sei lá Eu não sei se é porque a viagem de ônibus cansa, né? Mas eu tô muito cansado agora Agora meus pais estão ali com a Isabela Colocando tudo dentro do táxi Pra gente poder ir pro aeroporto Eu achando que aqui gera o aeroporto Eu iludido falando Ai, chegamos no aeroporto aqui do lado Nada, ainda vai ter que andar um pedaço de carro Não, 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 não Amada, você não tá vomitando não, né? Agora no aeroporto de Jazeiro do Norte, agora. A gente já desceu as malas do táxi já. Agora fazer check-in e esperar 50 horas pro nosso voo. Bora! A gente tá aqui no aeroporto faz mó tempão e ainda nem liberaram o check-in ainda pra gente entrar. Olha lá meu pai com as nossas 599 milhões de malas. Minha mãe aqui com vontade nenhuma de viver pelo que eu tô vendo. A Isabela já desistiu já. Já dormiu e eu tô aqui tentando me segurar. A gente já fez o check-in aqui no aeroporto, galera. Agora a gente tá esperando chegar a hora do nosso voo. Porque a gente vai só 2h55. É, 2h55 a gente vai embarcar. Não sei que horas são agora, mas tá aí na tela pra vocês verem. E eu acho que é isso. Agora a gente vê quando for na hora de embarcar. Família, família. Viajando de avião, voltando para casa, eu e minha mamãe. Eu já tô ficando com frio. Olha gente, o tamanho do avião, grandão. O aeroporto aqui. Tchau Brasil, tô indo para a Europa, passar férias em Paris. Bom dia. Bom dia. A gente finalmente embarcou no avião. Tá aí eu aqui e a Isabela, minha mãe, meu pai. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez pra vir pra cá. E agora é só esperar o avião subir, chegar em casa e ver nossos filhos. Ai gente, eu tô com tanta saudade do meu cachorro, do meu gato. Não vejo a hora de chegar pra ver eles. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque a sua máscara primeiro e então ajude as pessoas com dificuldades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Do nada uma ovelha ali um bode, não sei Darem licença, que a gente quer passar bonitinhos, porquinhos, pequenininhos Da casa da minha tia Minha outra voz é minha tia É impressionante É impressionante Aaaaaaaaaaah Aaaaaaah Ai, que Tem uma parte mais afastada da cidade Daqui a pouco a gente vai Tem São Paulo? Olha pai que legal Tem uma... Que isso? Porque está todo mundo meio alho Espinco assim que eu quero Ae! Por que é do Ceará, meu pai? É ruim, não pode levar tanto. Parece, mas ele é muito grande, joga no futebol. Ah, você caiu com branco agora, né? Peraí, peraí, viu? Não tô comentando, não. Bora fazer shake-in e esperar 50 anos pro nosso homem. Aí, nenhuma TV veio pelo que eu tô vendo, né? Gente, é deixe de ir na bagagem para a saída. Ah, mas... Não tá átido, meu.